Música Nessa edição do Jornal da Univates, Cepers reúne professores em assembleia regional. Mosquito Aedes aegypti é encontrado em Cruzeiro do Sul, sim de comerciários de lageado, debate e crise financeira. E depois de vencer em casa, Lajadense treina para enfrentar o novo Hamburgo e ficar ainda mais longe do rebaixamento. Tudo isso e mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, que está no ar. Música Música A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, estuda aumentar tarifas de pedágio. Segundo a diretoria, o custo dos passes livres é diluído nas tarifas. Então os motoristas deverão gastar mais, onde há um número maior de usuários não pagantes. Na próxima quarta-feira, dia 16, se reúnem Corep 7 e a EGR, às 9h30 da manhã, na Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A reunião também servirá para moradores dos arredores da praça de pedágio, que ainda não conseguiram isenção, possam tirar dúvidas. A EGR espera que até o segundo semestre a situação esteja resolvida. No dia 17 de março, acontece reunião no Ministério Público para buscarem uma solução. Os moradores não descartam derrubar cancelas e abrir o pedágio para todos como forma de protesto. O salário defasado dos professores da rede estadual continua sendo pauta de reuniões entre CEPERS e escolas. Agora, a preparação é para uma possível greve a partir do dia 18. Mas isso só será decidido em Assembleia Geral. O CEPERS Sindicato se reuniu com professores e funcionários na tarde de hoje. Em pauta, uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 18. Sai daqui a convocação para a categoria para participar da Assembleia Geral, que é a última instância onde se delibera, por greve ou não. A importância da participação da categoria lá, para ajudar a decidir. E, independente do que possa estar sendo discutido nas escolas, a deliberação aqui de que se acate a decisão da Assembleia Geral. O pleito é por aumento salarial que, segundo a conselheira, está defasado em quase 70%. As horas dedicadas ao planejamento de aulas também é questionado. No entendimento do CEPERS, os períodos em sala de aula deveriam ser reduzidos para aumentar o tempo de corrigir provas e trabalhos e planejar as aulas. Nosso salário está congelado desde novembro de 2014. Então, qual é a categoria que aguenta isso? Então, o número de horas-aula. Antes, nós tínhamos hora-aula de 50 minutos, agora estão fazendo as contas. Então, teve gente demitida porque, em função disso, aumentou a carga horária de professores nomeados. Então, professores que foram contratados anos estão sendo demitidos. E a categoria está ficando estarrecida com tudo isso e está faltando essa reação. E é essa reação que nós precisamos. No primeiro chamamento para a mobilização do ano, em 29 de fevereiro, as escolas do Vale do Taquari não aderiram. Hoje, na reunião, o número de participantes foi pequeno. O que vocês sentem? Esse movimento talvez está um pouco enfraquecido? Olha, nós temos visitado muitas escolas. Há um silêncio na categoria e um descrédito. Esse descrédito que tem na política, o descrédito nos políticos. E há um descrédito da categoria na própria luta. Essa dificuldade de compreender que é a união que faz a força. Esse ditado é válido. Então, se nós formos muitos, nós vamos conquistar. Agora, não sendo, vai ficar difícil. Então, essa dificuldade estamos encontrando, sim. Não só no nosso núcleo, mas em outros também. Mas o chamamento que nós fazemos à categoria é para que participe dessa Assembleia. Nós chamamos a atenção dos colegas também, para que mantenham os alunos a par dos acontecimentos, os pais a par dos acontecimentos. Não é assim, vai ter uma greve. Mas por quê? Mas o que está acontecendo? Nós temos conhecimento de que falta verba para merenda, de que as verbas não estão vindo direito. Quer dizer, o que está acontecendo na escola? Não é largar o filho lá e acontecer o que acontecer. Não, vamos saber como é que as coisas estão acontecendo. Eu preciso ter professores, profissionários, trabalhando com satisfação, trabalhando, fazendo um bom trabalho. É isso que a gente tem que cobrar. É o que eu digo sempre, vamos cumprir com o nosso dever e cobrar os nossos direitos. O grupo que se reuniu hoje à tarde no Colégio Fernandes Vieira também decidiu que vai fazer um ato entre os dias 15 e 16 com o Polícia Civil, órgãos de saúde e também setores ligados ao Estado. O Hospital Bruno Born de Lageado realiza exames de tomografia no horário do meio-dia a partir de hoje. Os testes estarão disponíveis no Centro de Diagnóstico por Imagem e na Área de Imagem. O atendimento ao meio-dia é em segundas, quartas e sextas-feiras e será das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. E a seguir, Mosquito Aedes aegypti é encontrado em Cruzeiro do Sul. Nós já voltamos. A primeira reunião do ano do Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Lageado foi hoje à tarde no auditório da Prefeitura. A Secretaria de Meio Ambiente apresentou o projeto de lei para a liberação de reformas e construções de prédios nas áreas próximas ao Rio Taquari. Ainda esteve em pauta pedido para instalar tubulação na Praça de Esportes Mário Lampert. A intenção é acabar com o esgoto que corre ali a céu aberto. A Secretaria de Obras de Estrela implantou mais três redutores de velocidade. Um deles na Henrique Vendt, no bairro das Indústrias e dois na Rua dos Marinheiros, no bairro Moinhos. A colocação dos quebra-molas já estava prevista desde o recapeamento das ruas feito em 2014. Nos locais, já há sinalização horizontal, mas ainda falta pintura. Um mosquito Aedes aegypti foi encontrado em Cruzeiro do Sul. A cidade agora está em alerta para a proliferação do inseto, que pode transmitir doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Em apenas 50 metros, duas lixeiras. Mesmo assim, muito lixo pelo chão. Quando chove, sacolas e copos plásticos ficam assim, com água parada, perfeito para a proliferação de mosquitos. Não é à toa que aqui foi encontrado a Aedes aegypti na última semana. Os mosquitos encontrados aqui no bairro Passo de Estrela foram levados para a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. A análise mostrou que eles não estavam infectados com nenhum tipo de vírus. Agora, a Prefeitura realiza ações para evitar a proliferação do mosquito. Hoje nós estamos fazendo o tal de arrastão, que é uma visita casa por casa onde foi encontrado esse inseto. Qual a orientação que vocês estão passando para essas famílias que moram próximo a esse local? É tentar fazer com que elas não deixem a água parada no pátio, né? Qualquer recipiente que possa ter água, principalmente a água da chuva, é um grande criadouro. E esse que é a nossa meta, é tentar fazer com que as pessoas sejam conscientes nessa parte aí. Nem toda larva ou mosquito estão contaminados com algum tipo de vírus. Mas é melhor prevenir, afinal, dengue, zika vírus e chikungunya são doenças sem remédios específicos para a cura. Sintomas, olho vermelho, que pode ser conjuntivite, né? Sozinho, conjuntivite, ela já é uma doença que tem que... não pode trabalhar, não pode estudar. Manchas na pele, dor de cabeça, dor no olho, mas também pode ser misturado com sinusite, pode ser problema de ocular. Então, assim, são doenças gripais, né? Doenças gripais, manchas de pele e olho vermelho é o genérico, que é o que essas três doenças têm. No local também foram encontradas larvas do mosquito. O material foi encaminhado para análise. O resultado deve ser divulgado até o final da semana. Áreas de instabilidade atuam sobre o estado e o dia foi de chuva. Amanhã o tempo segue instável na região e a nebulosidade predomina ao longo do dia. Pancadas de chuva ocorrem a qualquer momento. A quinta-feira vai ser agradável, com temperaturas variando entre os 19 e 25 graus. Na sexta-feira permanece a circulação de umidade sobre o estado e o dia, novamente, será com muitas nuvens e condições para chuva. E aí, no sábado, a chuva ainda não vai embora, mas o sol aí deve aparecer. No próximo bloco, casta com informação. E antes do intervalo, confira as temperaturas para amanhã. O Teatro da Univates recebe a peça Os Homens do Triângulo Rosa. Privados de liberdade, os homens do Triângulo Rosa eram trancafiados em campos de concentração. Dirigida por Margarida Peixoto, a peça produzida pela Cia Teatro ao Quadrado traz a história do amor impossível entre dois prisioneiros de um campo de concentração, mostrando a violência arbitrária sofrida por seres humanos que queriam apenas viver livres. A música ao vivo, executada ao piano, complementa a narrativa da história. A classificação etária é 14 anos. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Centro Cultural ou então pelo site Ingresso Rápido ao valor único de R$ 60. A peça Os Homens do Triângulo Rosa é aqui no Teatro, dia 7 de abril, às 8 da noite. E a Univates prorrogou até o dia 17 de março as inscrições para os cursos de pós-graduação Lato Senso, Presencial e à Distância. Entre as novidades, os cursos de Gestão da Criatividade e Inovação, Políticas Públicas de Saúde Mental e Assistência Social, Produção Cultural e Fotografia. Outras novidades para 2016 são os cursos na modalidade à distância, a Especialização em Ação e Estimulação Precoce e o curso de Docência na Educação Profissional. Esse é o único curso que recebe inscrições até a próxima sexta, dia 11. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 pelo site univates.br barra pós-ifem-graduação. Em 2015, muito se ouviu falar em crise e recessão econômica no Brasil. Redução do PIB nacional, aumento na taxa de desemprego e também na inflação. Tudo isso refletido em diversos setores, como indústria e comércio. O poder de compra e os índices de venda, por exemplo, não foram tão positivos quanto anos anteriores. Esse foi o tema do café com informação, promovido pelos síndicos comerciários de Lajeado, hoje pela manhã. No terceiro trimestre de 2015, o índice de desemprego no Brasil chegou a 8,9% segundo dados do IBGE. Este ano, a expectativa é de melhora no mercado de trabalho. Nós tivemos um número maior de desligamentos do que admissões. E quando a gente olha o estado como um todo, nós tivemos fechamento de postos no ano de 2015, em torno de quase 100 mil vagas de trabalhos formais. E aqui na região também não foi diferente. Então, alguns setores foram mais afetados, setores mais sensíveis às variáveis econômicas. E alguns setores da indústria que não são tão ligados à exportação. Mas quando a gente olha agora os dados de janeiro, não dá para dizer ainda numa retomada, numa reversão desse quadro, mas os dados são positivos aqui no Rio Grande do Sul e também em Lajeado. Menos gente trabalhando, menos pessoas comprando. Além disso, o aumento da inflação, que chegou a 10,67% em 2015, fizeram a economia retrair. Houve uma desaceleração pela queda da renda, e não só pela queda da renda, mas pela elevação da inflação, pelo aumento da taxa de juros, pela diminuição da oferta de crédito. Houve essa desaceleração não em todos os setores, não é generalizado, alguns setores continuaram crescendo. Assim como também por tamanho de empresas, isso também é diferenciado. As empresas menores continuaram contratando. Mas a gente nota essa desaceleração, e embora haja essa redução, ainda nós estamos com um ativo desses últimos anos bastante positivo. Produtos mais caros, redução nas vendas. Reflexo no PIB, que caiu 3,8% no ano passado, o pior resultado em 25 anos. Nós temos uma queda, no final de 2015, de 6,3%, se não me engano, nas vendas do comércio. Mas se nós pegarmos nos últimos 10 anos, nós ficamos com um saldo positivo de 43% de crescimento no volume de vendas. Se nós analisarmos economicamente como foram as vendas de 2015, eu te diria que bastante razoáveis. Para o Sindicato dos Comerciários de Lajado, a solução para retomar o crescimento econômico é aumentar o poder de compra da população. Baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que no acumulado dos últimos 12 meses chega a 11,3%, Marco afirma que é preciso fazer reajuste salarial. A nossa pedida é INPC mais 2% de aumento real. Esse é um dinheiro que não vai para uma poupança. Esse é um dinheiro que quando o trabalhador recebe, ele é automaticamente reinvestido aonde? No comércio, ele vai comprar um pouco mais, ele vai se alimentar um pouco melhor, ele vai se vestir, quem sabe, um pouco melhor. E isso faz a economia girar. E no próximo bloco, a nossa equipe acompanhou o treino do Lajadense. Não saia daí, é depois do intervalo. O governo federal baixou de 25 para 6% a alíquota do imposto de renda que passou a ser cobrada sobre remessas em dinheiro ao exterior. A cobrança elevou o custo de empresas que prestam serviços fora do país, sobretudo agências de turismo. Com a publicação, uma comissão especial do Congresso Nacional, formada por deputados e senadores, passa agora a analisar o texto e pode fazer alterações. Se o Congresso não aprovar a MP em até 45 dias após a publicação, a medida passa então a trancar a pauta de votações até ser votada. E o governo também sancionou a lei que cria a política nacional integrada para a primeira infância e estabelece marco regulatório com uma série de direitos voltados para crianças de até 6 anos de idade. O texto aprovado no início do mês passado pelo Senado Federal foi sancionado sem vetos pela presidente Dilma Rousseff. O principal avanço da legislação é o aumento da licença paternidade dos atuais 5 dias para 20 dias. Por enquanto, o aumento da licença não será obrigatório para todos, mas apenas para as empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, que também possibilita o aumento da licença maternidade para 6 meses. A licença paternidade de 20 dias também valerá para a adoção. O marco legal também prevê identificação e prevenção dos casos de violência contra gestantes ou crianças em mecanismos semelhantes aos já adotados em outros países por meio do sistema de saúde. Falamos agora do Lajadense. O Lajadense treinou hoje na Arena Alviazul. A equipe realizou trabalhos de musculação na academia. Entre o esforço do exercício, o clima era de felicidade após a primeira vitória dentro de casa. O dia amanheceu chovendo e várias poças da água se formaram nas ruas. Água parada em época de epidemia pode lembrar o Zika, mas não aqui no Lajadense. Depois da vitória sobre o Glória, o time espantou a Zika que rondava o estádio Alviazul. Uma grande vitória, né? Importante demais nessa altura do campeonato. A nossa situação era muito delicada, ela melhorou um pouco ainda, mas precisamos dar sequência, isso é um primeiro passo e acredito que com a vitória as coisas vão começar a acontecer e a confiança volta, a autoestima melhora e nós temos condições de, nesses cinco jogos, essas cinco decisões que temos pela frente, buscar pontos necessários que nos dão a condição de brigar por classificação. A vitória foi para o resultado mínimo, 1 a 0. E o gol, mais uma vez, foi desse cara aí, Eric, o artilheiro da equipe no gauchão com quatro gols. O nosso time além de não vir de resultados bons, a gente vem criando muito e eu estou sendo muito feliz nas minhas finalizações. Então, isso está fazendo muita diferença. E graças a Deus, mais uma vez, fui feliz em meter o gol e contribuiu com a vitória, com o clube. De cinco para oito pontos. Da décima segunda para a nona colocação. Conforme o técnico Edson Porto, uma vitória que contagiou o ânimo da equipe na tabela de classificação e também no grupo de jogadores. A vitória, ela ia tirar um peso que todos estavam carregando, a falta de tranquilidade para fazer um futebol alegre, então a obrigação de vencer às vezes dificulta muito e a gente tem que buscar sempre as vitórias, mas uma vitória jogando com alegria, com responsabilidade, sem aquele peso que nós estávamos carregando nas costas por estar em uma situação muito incômoda na tabela. Tem um incentivo a mais, a gente jogou muito, teve várias oportunidades. Eu acho que não tem inspiração melhor do que sair da zona do rebaixamento e agora está brigando para ficar na zona de classificação. O próximo jogo é contra o Novo Hamburgo. E aí é tristeza de um lado e felicidade do outro. O zagueiro Gabriel Atos levou o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Mas em compensação, o time tem a volta de quatro jogadores. É importante para o grupo todo, né? A gente tem a volta realmente do dois por suspensão, que é o Borges e o Maurinho. Provavelmente a volta do Miranda também, recuperando de lesão, assim como o Rodrigo, que ficou fora. Então a gente tem o grupo praticamente todo à disposição para essa decisão na segunda-feira contra o Novo Hamburgo. E o próximo desafio do Lajadense é o Novo Hamburgo. A partir de fora de casa, na segunda-feira, às oito da noite. Os ingressos custam R$ 50,00 para a torcida do Alvo e Azul. O acesso deve ser feito pelo Portão 4. Quem for de carro e quiser estacionar no Estádio do Vale, o custo extra será de R$ 12,00. E esse foi o Jornal da Univates de hoje. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e amanhã a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho